Oi pessoal, saindo mais um vídeo aqui para o canal. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou replantar essa plantinha que eu mostrei para vocês que eu encontrei jogada e essas daqui foi as que eu pudei ontem. Eu fiz uma limpeza no quintal, aí eu cortei essas daqui, eu deixei na água e vou replantar hoje. Mas pessoal, eu estou sem vaso, né? Aí o que eu vou fazer, eu vou plantar essas duas nesse balde aqui, ó. Essas duas aqui que é o cingônio rosa e a monstera. Essa daqui eu vou plantar nesse cesto de lixo aqui, ó, que tem uma plantinha que morreu, né? Aí eu vou colocar esse saquinho aqui, ó, para não vazar o substrato. Sacola de mercado, né? Esse aqui é da padaria, ó. Aí eu vou fazer um furinho embaixo e eu vou revestir esse cestinho aqui, ó, para o substrato não fugir, né? Quando fizer a rega e vou plantar essa daqui, ó. Acho que essa daqui é uma dracena, né? Eu tenho a variegada, essa daqui é a verde, ó. Mas eu acho que é a pleomeri, né? Pleomeri, ó. Aí, tiringa tá ali. Leste aqui, querendo fazer zoada na hora do vídeo. E eu vou pausar o vídeo, quando eu replantar eu volto com vocês, tá pessoal? Aí eu já fui pegar o substrato, ó. Tá bem, bem bom esse substrato aqui, ó. É mais terco de gado, curtido, do que outra coisa, né? Porque só um pouquinho de terra mesmo, de quintal, ó. Porque essas folhagens aqui, elas amam esterco, ó. Eu vou mostrar um aqui, pessoal, rapidinho, que é o abacaxi ornamental, ó. Que é esse aqui meu que tá lindo, tá cheio de folha, então eu sempre digo que vou fazer uma limpeza e acabo que eu esqueço, né? Ó, é muita coisa e eu acabo esquecendo de... Sai daí, Leste! Sai! Aí, pessoal, eu vou... Essa daqui, ó, tá só no esterco de gado, ó. De gado não, né? Minto eu, no esterco de cavalo. Eu plantei ela só no esterco de cavalo e olha como ela tá bonita, ó. Folhagem ama esterco, né? Aí, esse daqui, como tá bem curtido, vai. Vamos pra lá, querendo mexer aqui na terra, pessoal. Como que tá bem curtido, ó, não tem problema, né? Tô um pouco cansada porque eu fui buscar o substrato ali do lado, né, onde os gados ficam. Aqui, ó, do lado do meu muro ali, eu fui pegar esse esterco aqui que tá bem curtido, ó. Já tava cheio de matinho nascendo porque choveu aqui. Aí, esse daqui, ó, esse substrato aqui, tava dentro desse cestinho de lixo aqui porque tinha uma outra planta que morreu. Um beijinho. Aí, eu vou misturar um pouquinho com esse esterco e vou plantar. E eu volto com vocês, tá, pessoal? Ó, pessoal, já furei o fundo aqui, ó, do balde, né? Porque tem que furar pra fazer a drenagem, né? Todo mundo sabe. Aí, eu fiz uns furinhos aqui, ó, com essa faquinha aqui. Aí, eu vou replantar o cingonho rosa e a monstera junto aqui, né? Aí, já replantei aqui a draceno, ó, no cestinho de lixo. Ó, ficou bem bonito aqui, né? Ela tava na água, pessoal. Mostrei pra vocês que eu resgatei ela, deixei na água. Ela também vai na água, viu? Aí, agora eu coloquei no substrato. Aí, eu vou replantar as outras e eu volto com vocês, tá? E também vou mostrar a limpeza que eu fiz ali nas minhas espadinhas de São Jorge. Ó, pessoal, eu fiz a rega, ó. E desse aqui ficou assim. Acho que ficar bem bonito, né? Quando pegar direito vai ficar um arranjo bem bonito aqui, viu? Ó, esse é o cingonho rosa. E aí, eu vou mostrar pra vocês, ó. E o bom de plantar assim, nesse substrato aqui, ó, bem curtido de esterco de gado, com um pouquinho de terra de curral, de quintal, é que fica bem drenável, ó, a água descendo. Ó, não fica empoçando, né? Encharcando. Ó. Ficou assim, né? Eu vou mostrar pra vocês essa... Ai, pessoal, tô toda enrolada hoje. Essa muda aqui, ó, foi aquela que tava aqui no pé de goiaba. Aí, eu cortei ela aqui, ó. Ela tá plantada naquele vazinho reciclado ali. Logo mais ela vai sair brotação, né? E a muda do cingonho foi dessa aqui, ó. Que tava aqui subindo na parede. Desse aqui. Tá no vazinho reciclado também. Aí eu pudei, né? Porque tava subindo aqui. Já tava aqui, ó, batendo no meu coração magoado, né? Nessa suculenta aqui. Aí eu pudei, fiz a limpeza por aqui. Deixei só essas mudinhas de calanchoe aqui, ó. Essa daqui não é calanchoe. Essa daqui é uma... É... Ai, esqueci o nome agora. Calanchoe mesmo. Essa daqui é um aranto, né? Essa daqui é uma calanchoe da vermelha. Essa é a aranto. A mais fácil qualquer mudinha dessa aqui cair. E enche aqui, ó. Sempre tô tirando. Aí eu pudei a roelha roxa ontem. Aqui, ó. Tava vindo até aqui. Eu pudei. Tirei a... A cistácea que tava subindo aqui, ó. Limpei esse cantinho aqui todinho. Pra as espadas ficarem mais livres, né? Ó. Poder respirar melhor e mostrar mais ela, né? Que ela tava toda escondida. Porque ela tava subindo em cima dessas espadas aqui. Aí aqui tem a lança. Ó. Ali tem a espada de Santa Bárbara. Que é essa pintadinha aqui. Que tá num baldinho ali, ó. Que já quebrou. Vou cavar e vou plantar aqui. Igual essas daqui no chão. Ó. As... As vinca como tá florida. A salmão que tem menos flores, né? Mas essa vermelhinha tá muito bonita. Aí eu fiz muda dela. Eu nem sei se eu fiz dessa, né? Tem uns pés... Tem uns pés nascendo aqui dentro, ó. Do vaso. Aqui nesse arranjo de suculenta também, ó. Aí eu não sei se é só dessa. Ou se é das duas, né? Aí eu plantei. Ó. Tem um pés que eu coloquei aqui, ó. Que eu tô achando que é da salmão. Aí aqui eu semei a semente aqui. E fiz umas mudinhas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí tem essas que tá na garrafa perto. Eu vou tirar ela daqui porque aqui tá pouco sol. Vou deixar ela aqui em cima. Ó. Tem duas mudinhas aqui. E eu vou finalizar ali na minha escadinha. Porque eu fiz uma organizaçãozinha lá. E vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A minha... A minha... A vergonha negra, ó. Saindo da dormência. Coloquei uma galinha dessa aqui. Já pegou, ó. Essa daqui é dessa que tá enorme ali, ó. Ó. Junto com essa glauína. Deixa eu ir subir ali pra mostrar pra vocês, né? Ainda vou varrer aqui. Porque a bagunça vai ficando, né? Ó, as bedrogas se abrindo da bota hoje. Aí, pessoal. Eu coloquei... Eu organizei mais ou menos, né? Aqui embaixo não. Deixei o regador. E... Aí aqui eu coloquei essa plantinha. Essa peperônia aqui. Essas plantinhas aqui, ó. Ó. Essa aqui eu fedi uma galha. Ó como que tá bonito no vasinho reciclado. Aí aqui tá assim. Esse daqui... Eu pudei ele pra dar uma muda pra minha irmã. Aí já tá saindo uma galinha nova ali, ó. Aí por aqui tá assim. Eu trouxe... Essa aqui tá lá atrás. Tá bem verdinha porque tá ensambriada. Aí aqui, ó. Mais nudinha da vinca. Acho que essa aqui é da vermelhinha. Essa daqui foi a minha amiga Teca que me deu. E eu trouxe pra cá porque ela tava morrendo lá atrás. Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, né? Espero que vocês deixem o joinha nesse vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Fiquem todos na paz de Cristo. E até o próximo vídeo. Ah. Também eu trouxe essa daqui, ó. Meu filho me deu. Tá bonita, né? Tchau, pessoal.